Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neudelina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Bom gente, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo da decoração do aniversário da minha mãe. Hoje é um dia nada a ver com o dia da festa, mas eu precisava gravar a introdução do vídeo. Então gente, eu gravei um pouquinho da festa, quase nada gente, na verdade a gente ficou mesmo comendo e conversando. Eu não gravei muito, mas o pouco que eu gravei eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então fique com a festa. Olha gente, acabaram de chegar os docinhos. Brigadeiro e beijinho. Eu amo beijinho, gente. Olha que lindo. Uma forminha bonitinha, rosinha. E o bolo também acabou de chegar, eu já mostro pra vocês. Olha que lindo. Super beijinho, super beijo, super amigo, super avó, super mãe lá em cima. Tá lindo. Perfeito. Mamãezinha. Quem quiser fazer, é só chamar a Fabi. Mamãezinha. Mamãezinha. Aqui o salgado, gente. Salgadinho. Só as coxinhas. Luna, tira a mão. Minha, em nome de Jesus. Eu gosto. Ai, que pesado. Aí aqui tem variados, daqui tem variados. Só a coxinha, eu pedi mais. Foram boião. Não goião nada. Porque coxinha é melhor. O randinho tá boião. E aqui tem creme de galinha, típico do Nordeste do Piauí. Ó, a tia já chegou. Eu acho que tá chegando com o piauí. Ó, mas que ele tá bonito, ó. Que linda, maravilhosa. Até que tá aparecendo, gente. Até aí, mãe. Ó, o bicho tá quieto. Rapaz, tá no celular, hein? Vício. Luna, cadê você? Tô aqui. Oiê. Menina. Vigia. Mas eu quero ficar aqui. Valeu. Mano, cadê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa barata querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Falou, Gloranada! Todos! É! É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, B, O, Gloranice! 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 Uhul! Apaga, não está com Covid, não. Quem parece que está com Covid, não? Se acende o nó, a nova. Uhul! O que é que vai atender? Vai lá, vai lá. Acesse a luz, Arlene. Acesse a luz aí. Abre, ela falou também, ela disse que é muito louca. A gatona. A gente tem uma ruga na cara. Todo mundo faz o meu vídeo. Todo mundo faz o meu vídeo. Opa! Nossa, dela tem uma ruga na cara. Joana, mas sai do meu vídeo. Olha o meu bebê. Ô, bebê! Você não tá lembrando? Vem aqui. Pan, biel, extra. A mais linda. Estranho com bateria fraca, quase amostou. Nossa, ela está bonitão, já cara. Todo dia, querida. E mamãe maravilhosa, linda, perfeita, né mãe? Minha mãezinha, tô fazendo 69 anos. Apesar que nem parece, ó, o corpão. Então, agora vamos partir o bolo. Fim de festa, gente. Tem a menininha ali que tá toda descabelada. Não foi comido nem a metade do bolo. Comeu só o primeiro andar. O de cima. Que é o menor. E ela não tá ali. Um docinho, gente. Não foi comido nem a metade. Salgado foi comido a metade? Foi. Salgado foi comido a metade. Eram 300, mas também a gente é louca. Porque isso era... Nós só filhos e noras. E netos e bisnetos. É, mas só que são poucos. Que moram aqui, né, em São Paulo. E a gente comedou muito. Mas é porque nós temos a barriga cheia. Agora, vamos mostrar aqui os presentes. Olha, Arina. Que a mamãe ganhou. Peraí, mãe. Deixa eu ver esse presente aí. Mostra aqui. Tem que abrir? O pessoal não. Vira aí. Vira assim, o contrário. Hã? Eu sei. Eu sei. Abra assim, mãe. Assim. Esse foi o presente da Nora. Joana. Ó. O kit. O que é isso aqui? Florata Blue. O kit. Ganhou. Outro kit. Peraí, meu Deus. Já usou. Meu Deus. Outro kit da Nora. Adriana. Vai, mãe. Ali, ali. Ah, gente. Esse aqui foi o presente do meu irmão Nerival. Que é o hidratante. Estou achando direito. É, daquele do portal. E um perfume. Nossa, que bonito, né? Gostei. Achei bem chique. Aqui, mãe. Outro kit. Vira pra mim. Da mãe do neto. Da mãe do Cássio. Do neto Cássio. A Jéssica. Esse é o do Randinho. E sensatez. Aquele outro. É meu. Outro kit. Da neto Aparecida. É meu. Mostra aí, mãe. A Bíblia que eu... Eu sou crente. Eu dou esse presente. Dei a Bíblia pra minha mãe. Ô, Glória. Melhor presente. Ai. Tô zoando, gente. Todos são maravilhosos. E um creme hidratante do Randinho. Tem mais, mãe. A camiseta do Devan. A camiseta do Devan. E o dinheiro. Ah, é? Mostra. Mãe. Assim, mãe. Mãe, direito. Mãezinha. Assim. Assim pra cá. Mostra. E a camiseta do Devan. Eu quero... Essa camiseta tem muito minha cara. Não sei por que que eu acho. E o que mais? Meu irmão fã só dá verba. Basta dar dinheiro. Eu prefiro que ela compre os presentes. O presente dela. Então, ó. Presente. Temos. Rechado. Né? E presentes bons. E aí, mamãe. Dei seu depoimento sobre a festa. Que a senhora achou. Amei. Fala mais alguma coisa. É. Gostei demais. Bola aqui pra câmera, pessoal. Agradeço a todo mundo. Meus filhos. Minha neta que ajudou. Todo mundo. Agradeço. Agradeço a todos. Ficou muito feliz? Ficou muito feliz. Muito mesmo. Ah, então a senhora merece muito, mãe. Obrigada. Merece isso e muito mais. Ah, que bom. Bom. Então é isso. É. Fala pro pessoal. Se inscrever no canal, mãe. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa seu like. Isso aí, Dandu. É nóis. É. Dá uma aqui, mulher. É nóis. É nóis. É nóis. Fala, Lulu. Fala, Nenê. Ah, é muda. Mas mulher, né? Ela quer pra tu aparecer. Tu não quer aparecer. Like. Oxi. Like. Like, like, like. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Que like. Então, gente. Vamos ter... Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vou desmontar a festa só depois que meu marido chegar. Ele tá trabalhando. Daqui uma meia hora ele chega. Vou deixar... Não tá do mesmo jeito que tava. Mas eu vou deixar aí pra ele tirar uma fotinha com a sogra dele. Aí depois eu desmonto. Mas eu já vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou dividir esse vídeo. Mas sairá alguma coisa, gente. Então é isso. Dá um like aí. Pessoal pedir aí. Mas eu tô pedindo também. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.